Olá pessoal, são Nações em Cristo, sejam bem-vindos aqui ao canal da Comunidade Católica Gerando Vidas, que Deus abençoe a cada um de vocês. Bom, peço que você preste muita atenção aqui nesse vídeo para que você tenha acesso a todas as informações de uma ação de empregos que nós do Gerando Vidas faremos na próxima segunda-feira, dia 19 de agosto. Essa ação de empregos com atendimento presencial terá a presença das equipes de recursos humanos das empresas que estão enviando essas vagas aqui, que eu vou falar aqui nesse vídeo. É uma ação com um número de vagas bem satisfatório, já divulgamos um vídeo com uma parte das vagas, agora estamos divulgando o segundo vídeo com mais uma quantidade de vagas. Essa ação acontecerá na segunda-feira, serão encaminhados os candidatos que fizerem inscrição que estejam no perfil e dentro da quantidade de vagas oferecidas. É sempre assim, né? Então tem que estar dentro do perfil e dentro da quantidade de vagas oferecidas. Os encaminhamentos para estas vagas, para os candidatos selecionados, para participarem da ação, serão enviados no domingo, dia 18, às 7 da noite, por e-mail. Aí, às 7 da noite, você que fez a inscrição, lembrando que você pode fazer a inscrição em várias vagas diferentes. Você vai lá na sua caixa de entrada, caixa de spam, ver se você foi um dos selecionados. Você pode fazer a sua inscrição em várias vagas diferentes e ser encaminhado a várias oportunidades diferentes. Ok? Então vamos lá, pessoal. Oportunidades para auxiliar de embalagens. Essa vaga de auxiliar de embalagens é para uma indústria de comércio eletrônico localizada em Duque de Caxias. São 30 vagas. Das 30 vagas, 14 são para trabalho diurno, 16 para o trabalho noturno. É trabalho nos dias úteis. Ok? Ou seja, não tem final de semana nem feriado. Requisitos. É necessário que os candidatos ou as candidatas tenham o ensino fundamental completo. Não há necessidade de experiência anterior na função. Se são 30 vagas, significa que serão encaminhados os 30 primeiros candidatos que fizerem a inscrição que estejam no perfil. Auxiliar de entregas. São 11 vagas. Também para essa grande empresa de comércio eletrônico localizada lá em Duque de Caxias. Se são 11 vagas, serão encaminhados os 11 primeiros candidatos que estejam no perfil. Qual é o perfil? É necessário que os candidatos ou as candidatas tenham uma vaga para ambos os sexos. Tenham o ensino fundamental completo. Não há necessidade de experiência. Motorista de entregas. Esse motorista de entregas, ele vai na van. Então serve carteira B de bola. Tem que ter o ensino médio completo e tem que ter experiência anterior na função. Essa vaga também é para ambos os sexos. São 5 vagas. Então serão encaminhados os 5 primeiros candidatos que fizerem a inscrição que estejam no perfil. Auxiliar de atendimento. Também para essa empresa de comércio eletrônico. A empresa cede do Galpão, do Centro de Distribuição e Duque de Caxias. Mas essa vaga é para trabalhar no bairro de São Cristóvão. São 21 vagas. Na zona norte do Rio. É necessário que os candidatos ou as candidatas tenham o ensino médio completo. Não há necessidade de experiência. Tem que ter noções básicas de informática. Essa vaga de auxiliar de atendimento. O atendimento pode ser feito por telefone ou por aplicativo ou pela internet. Excelente oportunidade. Tem vários horários e turnos diferentes para essa vaga. Auxiliar de cozinha. Auxiliar de cozinha é para uma rede de restaurantes e pizzaria muito conhecida. Então tem vagas para a cidade de Duque de Caxias. Vagas para a cidade do Rio. Principalmente zona oeste e zona norte do Rio. São 10 vagas no total. É necessário que os candidatos ou as candidatas tenham o ensino fundamental completo. Não há necessidade de experiência anterior na função. Se são 10 vagas, significa que serão encaminhados os 10 primeiros candidatos que fizerem inscrição que estejam no perfil. Vaga de atendente. Serve para o primeiro emprego. Para essa rede de restaurantes e pizzaria. São 29 vagas. Vagas para a cidade de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. E para a cidade do Rio e diversos bairros. Principalmente zona norte e zona oeste do Rio. É necessário que os candidatos ou as candidatas. Ou seja, é uma vaga para ambos os sexos. Tenham o ensino médio completo. Ou estejam cursando. Ok? Serve para o primeiro emprego essa oportunidade. Excelente oportunidade. Você que acabou agora o ensino médio. Busca entrar no mercado de trabalho. É uma grande empresa. Tem chance de crescimento nessa empresa. Então está aí disponível para você. Operador de estacionamento. Para uma empresa que presta serviço na área de estacionamento. Ela presta serviço a vários shoppings. Então tem vagas para a zona norte do Rio. Zona oeste do Rio. E a cidade de Niterói. É necessário que os candidatos ou as candidatas. Tenham o ensino médio completo. Não há necessidade de experiência anterior na função. Bom, então essas são as vagas desse vídeo. Você viu que é um conjunto de vagas bem satisfatório, né? Todas elas com entrevistas na próxima segunda-feira, dia 19. Ok? Então como é que você vai fazer? Preste atenção agora, por favor. Aqui embaixo. Isso mesmo. Aqui embaixo. Na descrição do vídeo. Você vai ver que está escrito ali inscrições e tem um link. Você vai clicar no link e vai abrir um formulário para cadastro. Pessoal, muita atenção quando você for preencher esse cadastro. Principalmente você que está fazendo a sua inscrição através do seu aparelho celular. Porque o aparelho celular tem o chamado teclado inteligente onde você digita uma coisa e ele insere outra. Então muita atenção, pessoal. Faça uma revisão geral de tudo que você digitou. Estando ok, aperte o botão de enviar que ele virá para cá e aí os nossos voluntários de recursos humanos vão verificar se você está no perfil e dentro da quantidade de vagas oferecidas. Estando tudo ok, você receberá aí o encaminhamento, se Deus quiser, do domingo às 7 da noite. Os encaminhamentos serão enviados às 7 da noite de domingo em ponto. Ok, pessoal? Porque as entrevistas serão na segunda-feira já a partir das 9 da manhã. Tá legal? Então essas são as informações que a gente queria passar aí para vocês. Ainda terá mais um vídeo com o restante das vagas para segunda-feira. Fique atento. E nesse final de semana, sexta, sábado e domingo, começando já na sexta. Pessoal, você que está buscando uma oportunidade de trabalho, fique atento. Por quê? Principalmente aqui no nosso canal no YouTube. Sexta-feira é o dia que mais entram vagas novas aqui no Gerando Vidas. É quando as empresas mandam as vagas para a gente, para a gente fazer toda a organização e já iniciar a divulgação para as entrevistas de segunda e terça-feira. Então é um número bem razoável de vagas. Então fique atento, faça a sua inscrição. Uma dica minha aqui, para você que está buscando uma oportunidade de trabalho. Faça a inscrição no maior número possível de vagas que estejam em acordo com o seu perfil. Pois assim aumentam as chances de você ser encaminhado. E você pode ser encaminhado para várias vagas diferentes. Tá bom? Ontem mesmo na ação, eu estava conversando com um candidato que na mesma ação que nós fizemos ontem aqui no auditório, tinham duas empresas na parte da tarde. Ele foi encaminhado para as duas. Então ele foi entrevistado para as duas. Então aumenta as chances de sair mais rápido do desemprego. Tá legal? Deixe aí o seu like no nosso vídeo, por favor. Até a próxima e que Deus abençoe. Tchau, tchau.